Foi assim Eu vi você passar por mim E quando pra você eu olhei Logo me apaixonei Foi assim E o que eu senti não sei dizer Só sei que pude então compreender Que sem você, meu bem Não posso mais viver Mas foi tudo um sonho Foi tudo um sonho Alguém roubou de mim seu amor Me deixando nessa solidão Foi assim E agora o que é que eu vou fazer Pra que você consiga entender Que sem você, meu bem Não posso mais viver E agora o que é que eu senti E não sei dizer Só sei que pude então compreender Que sem você, meu bem Meus olhos mais viver Meus olhos mais viver E agora o que é que eu senti Pra que você, meu bem Pra que você consiga entender E agora o que é que eu senti A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL